Opa pessoal, estamos aqui no Camp Nou Partida entre Neguinho Tatuado e Mike DG de Freitas Ao vivo, Neguinho Tatuado do Recanto da Zé e Mike DG de Freitas Canal Sinuque do Recanto, realizando essa partida Ao FIFA do Brasil Último Campadino Nacional, se inscreva, continuando aqui, ajudando Divulgando a assuntinha brasileira O deputado matou uma bola, bonita O deputado matou uma bola, bonita O deputado matou uma bola, bonita Errou, Neguinho? O Neguinho Tatuado errou Não matou, mas pode matar Como é que é seu? Como é que é seu? Hã? Como é que é seu? É... Aqui faz três, três a dez Três primeiros que levam o barco para o barco No final é o primeiro O que é isso? O Neuco? Segundo torcedor de Patrônia Sinuque Neguinho Tatuado do Recanto e Mike DG de Freitas O canal Sinuque do Recanto O canal Sinuque do Recanto Gravando O Neguinho Tatuado Matou Matou O Neguinho tá nervoso, hein? Capicha, Neguinho Ó, Neguinho Ó, Neguinho Ó, Neguinho Ó, Neguinho Ó, Neguinho Deu um Capcócio do Michael, hein? Ó, Neguinho Mas não dá nem um Não, deixa não Pode ser fechado Ó, ó Ó, ó É, Neguinho É, Neguinho Será, Neguinho? Será, Neguinho? Não, não foi Caramba Dois minutos a partida Dois minutos Ei, Neguinho Dois minutos a partida Dois minutos a partida